No quadro orçamental como ele existe agora, a distância do livro em relação ao governo ou à oposição é polos opostos. A partir de agora, em cada orçamento queremos discutir visões diferentes para o país. A visão do governo é pegar em 3 mil milhões de euros neste ano e nos próximos anos entre IRS Jovem e IRC para as maiores empresas. As nossas medidas são a herança social, são a semana de 4 dias, são o programa 3C para melhorar as casas dos portugueses, são a criação de formas de inovação na economia portuguesa, como por exemplo a fundação de uma agência portuguesa de inteligência artificial, a aposta nas baterias de sódio, ou seja, fazer a economia portuguesa, através do investimento público que não temos tido, ganhar em perfil de especialização e de complexidade, que é aquilo que nos permite fazer subir os salários a nós todos, a começar pelo salário mínimo que o livro propõe que seja de 950 euros e não os 860 que o governo propõe.